A Cerela do Guarda, R$ 5,000,00 O Diego Caramelo Fernando, uma jornada de competição que é muito mais do que competição Sim, a competição aqui era para segundo plano O principal plano e o nosso trabalho aqui Além de apoiar o concessionário Isuso Com a demonstração de co-drives que tivemos a fazer ontem e hoje Era estar também presente nos 40 anos de competição Que o Carlos Silva está a comemorar este ano E é um prazer muito grande estar com ele hoje neste dia Partilhámos o mesmo carro Há 20 anos atrás, 22 anos atrás aconteceu a mesma coisa Partilhámos o mesmo carro numas 24 horas todo o terreno E ao fim de 20 anos voltar a partilhar o mesmo carro E estar nos 40 anos de competição do Carlos É de facto um prazer e um privilégio Porque a competição muitas vezes não nos permite aquilo que hoje e ontem se passou aqui na Guarda Que é um convívio entre equipas e entre nós próprios que a competição foi irrelevante E é claro que o Carlos ganhou, ganhou bem E teria que ganhar obrigatoriamente Porque os 40 anos dele merecem vitórias E acho que é a pessoa mais experiente que temos em Portugal A nível todo o terreno Dou-lhe os parabéns, já lhe dei Mas fica bem A vitória assenta-lhe bem E ele merece-o com todo o prazer E ele merece-o com todo o terreno